Tá preparada ou não tá? Aguenta ou não aguenta? Zé, não existe nada contra essas comportas. São pessoas mal informadas. Quem é que vai ficar cuidando de levantar, de liberar a água? É o denox ou é a coger? Não, a coger só é monitoramento. A parte da água do açude na montante é o denox. Qualquer movimento que a coger vai fazer tem que fazer uma reunião com a comissão de operação autorizada pelo comitê de bacia e eles solicitam ao denox. Manda um documento pra mim ou manda outro pra doutor Fábio Fiolo pra poder movimentar as comportas. Por intermédio da internet, eu já recebi umas 15 ou 20 ligações de Fortaleza. As emissoras de lá estão anunciando também que as comportas estão com problema e não existe problema nas comportas. Pode ficar tranquilo. O importante é que tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Nós estamos tirando essa arte só pra desempenhar um pouco, mas não empatava não. É só pra correr livre mesmo, viu? Como é que funciona isso aí? É através de manivela, que sobe e desce? Como é que funciona? É um rolante. É um rolante através das catracas. Bem leve, 72 voltas pra abaixar um centímetro. É por isso que ela ainda é antiga. Mas tá boa. Eu pra confiar. Se você tinha dúvida que as comportas do Pereira e do Miranda estavam com problema, essa aqui, essa autoridade aqui do ramo, Eduardo Carola, ele tá dizendo que tá tudo perfeito. Então, como eu sempre disse, se um técnico me disser que tá tudo perfeito, eu não tenho mais nada a declarar. A palavra final é do Eduardo Carola. Pereira não vai encher ou não vai, pessoal? Basta chover, o pessoal vem, vem visitar o Açú de Pereira e do Miranda. Tá aqui os técnicos do Denox. Todo mundo aí com um sorriso estampado. É esperando, é a alegria da chuva, é a alegria das águas. Portanto, aqui ficando feliz mais uma vez em poder compartilhar com vocês com as imagens do nosso produtor de imagens André Barros, Zé da Legnas, para o Sistema Legna de Comunicação. Obrigado e até a próxima.